Olá pessoal, vamos trabalhar agora com questões da parte 2 do Estatuto dos Servidores de Cruz das Almas, Bahia. Quem quiser comprar os materiais, lembrando, por nível médio e superior, eu tenho a lei orgânica e o estatuto disponíveis para vocês. Se for para nível fundamental, eu tenho questões da história, geografia, economia, tanto do município quanto do estado da Bahia. Matrei o PDF, questões de trabalhos comentados e vamos lá, porque aqui eu fiz muitas questões. Simbora. Será concedido abono familiar ao funcionário ativo ou inativo pelo cônjuge ou companheira do funcionário que viva comprovadamente em sua companhia, exercendo ou não atividade remunerada. 2. O filho menor de 14 anos que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. 3. O filho inválido ou mentalmente incapaz tem renda própria. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2 e 3. B, 1 e 2. C, 1 e 3. Ou D, 2 e 3. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, gabarita a questão aqui. É a letra D. A, 1 e 3 está errada. Vamos lá. Artigo 76 e seu parágrafo primeiro. Diz assim. Pelo cônjuge ou companheira do funcionário que viva comprovadamente em sua companhia. E o que, pessoal? E que não exerça atividade remunerada e nem tenha renda própria. Então, ela não pode nem exercer atividade remunerada nem tampouco ter renda própria. Como é a questão que eu falava aqui? Que viva comprovadamente em sua residência, em sua companhia, exercendo ou não atividade remunerada. Não, pessoal, está errado. Pois ela não pode, nem pode ser atividade remunerada e nem pode ter renda própria. Ok? Bem, vamos lá. Questão 2. Ocorrendo falecimento do funcionário, o abono familiar continuará a ser pago a seus beneficiários por intermédio do pessoal em cuja guarda se encontrem, enquanto fizerem juiz a concessão. 1. Com o falecimento do funcionário e a falta do responsável pelo recebimento do abono familiar, terá assegurado aos beneficiários o direito à sua percepção, enquanto assim fizerem juiz. 2. Passar a ser efetuado ao cônjuge sobrevivente o pagamento do abono familiar correspondente ao beneficiário que viva sob a guarda e sustento ao funcionário falecido, independente da autorização judicial. 3. Caso o funcionário não haja requerido o abono familiar relativo a seus dependentes, o requerimento poderá ser feito após a sua morte pela pessoa cuja guarda e sustento se encontre operando seus efeitos a partir da data do pedido. Quais concorrentes? Letra A. 1, 2, 3. B. 1 e 2. C. 1 e 3. U. D. 2 e 3. 2 e 3. Pessoal, já marcaram o gabarito? Se você marcou o gabarito na letra C, você acertou. O 2 aqui está errado. Já bem. Artigo 77, parágrafo 2. Passará a ser efetuada ao cônjuge sobrevivente o pagamento do abono familiar correspondente, pessoal, ao beneficiário que viva sob a guarda e sustento do funcionário falecido. Isso desde que aquele consiga autorização para mantê-lo e ser seu responsável. Então, desde que aquele consiga autorização judicial para mantê-lo e ser seu responsável. Ok? Quando a questão falava que independia de autorização judicial, está errado. Beleza? Fechão 3. Vamos lá. O valor do abono familiar será igual a 15% do valor de leis UFM vigente no município, devendo ser pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. Verdadeiro ou falso? Pós-vídeo e eu volto em instantes. O valor do abono familiar será igual a 15% do valor de leis UFM vigente no município. Pessoal, gabarita, questão 3. Peraí, cadê? Está errado. E não será igual a 15%, mas sim igual a 5%, tá? Já bem, artigo 78. O valor do abono familiar será igual a 5% do valor de leis UFM vigente no município, devendo ser pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. Parágrafo único. O responsável pelo recebimento do abono familiar deverá apresentar, no mês de julho de cada ano, declaração devida residência dos dependentes, isso sob pena de ter suspenso o pagamento da vantagem, tá? Então, o responsável pelo recebimento do abono familiar deverá apresentar, pessoal, no mês de julho de cada ano, no mês de julho, declaração devida residência dos dependentes. Isso, pessoal, se não for cumprido, ele poderá ser suspenso o pagamento das vantagens, tá bem? Então, decora aí esse mês aí, que é mês de julho, tá? Beleza? Questão 4, vamos lá, adiante. Tem muitas questões aí pela frente. Questão 4. Nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Pausa o vídeo, responda a questão e eu voto em instantes, ok? Questão 4, pessoal, é a letra, letra não, está correto, ok? No artigo 79, nenhum desconto incidirá, pessoal, sobre o plano, sobre o abono familiar, tá? Nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Então, mesmo que para fins de previdência social, nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, tá? Beleza? Fechão 5. Todo aquele que, por ação ou omissão, dê causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado a sua restituição, sem prejuízo, das demais combinações legais, certo ou errado? Questão 5. O gabarito está correto, ok? Artigo 80, todo aquele que, por ação ou omissão, dê causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado a sua restituição, sem prejuízo, das demais combinações legais, tá? Questão 6, vamos lá. Então, a licença concedida dentro de 90 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, correto ou incorreto. O gabarito é questão, pessoal, está errado, ok? Artigo 82. A licença, pessoal, concedida dentro de 60 dias, então não dentro de 90, tá? A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, tá? Então, a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Questão 9, e a última do dia. Será concedida a licença a funcionária gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, marque ou item errado. Letra A. A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês da gestação, salvo antecipação por prescrição médica. B. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. C. No caso de nascimento morto, decorridos 15 dias do evento, a funcionária será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. D. No caso de aborto, atestado por médico oficial, a funcionária terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Qual está errado? Errado. Letra A. B. C. Woli a te livr. A. A. B. A. 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 B. A. 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 B. A. WALIAB. A. Pois bem, pessoal, o gabalho da questão aqui é a letra C, tá? Aqui é uma... se você não soubesse do tema, se soubesse, isso aí é um pouco de lógica, tá? Veja bem, o que é que diz a letra C? No caso de Nath Morto, decorridos 15 dias do evento... Pessoal, você acha mesmo que uma mãe, a partir de 15 dias, já teria a capacidade mental, né? Física de ser submetido em exames médicos para voltar ao trabalho? Geralmente não, né? Geralmente tem mulheres, realmente, mas na teoria, realmente não, tá? E dizem muito pouco tempo, tá, pessoal? No mínimo aqui é de 30 dias, tá? Acabei da questão de 30 dias. Então, no caso de Nath Morto, decorridos 30 dias do evento, a funcionária será submetida a exame médico, tá? Ela ainda será submetida a exame. Então, não quer dizer que após 30 dias, ela voltará ao trabalho. Não, ela vai passar por um exame médico, tá? Mas fazer bateria de exame para saber se ela está apta a retornar ao trabalho. Se não, haverá mais um tempo aí de repouso, né? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã. Tchau!